Uma pergunta para o Acredito. Tem estado em contato com o João Sousa? Não tem. O que é que se passa pelo Eoni? Tem, inclusive, o João Sousa tem estado em contato, não tenho claro com ele. Ele foi servisto novamente pelo Dr. Nath Sampuga, no Centro de Medicina do Porto, em que informou que desde que ele vai ter que se adequar à dor, portanto aquilo não é uma situação, ou seja, aquilo que ele tem não vai piorar. Vai demorar algum tempo a consolidar, vai é ele que vai ter que gerir. Isto vai demorar duas semanas, três, uma e meia, vai ser ele que vai ter que gerir. Vai demorar sempre algum tempo a consolidar. Segundo a opinião dele, não tem risco de piorar, ou seja, que não há algum tipo de possibilidade daquilo abrir mais, foi realmente uma coisa muito pequenina. O dedo continua alinhado, portanto não há hipótese de aquilo piorar. Mas, ora, obviamente ele vai sempre a sensação de alinhar ao governador. E será que não é para o que ele tem? Eu acho que é uma boa notícia, para mim, eu acho que é uma boa notícia. Porque, apá, desde que ele consiga suportar a dor, se calhar pode regressar antes.